Pessoal, vocês conhecem o filho único da viação São Geral? Não? Eu vou contar essa história pra vocês aí, mas depois da vinheta. Pessoal do canal, chegou um quadro aí que eu gosto muito de abordar. Faz alguns dias que eu não faço, né? Devido ao corre das linhas, surgiu mais linhas ainda, então dá um pouquinho de trabalho pra gente fazer esse tipo de vídeo. Mas, nós temos várias programações aí pra trazer pra vocês aqui no canal. Sobre fatos, histórias, curiosidades aí do mundo rodovigo. Pessoal, antes de falar sobre o assunto, eu gostaria de pedir pra você se inscrever no canal, ativar aí as notificações. E deixar aí o seu like, que ajuda bastante no crescimento e no fortalecimento deste canal. E se você gosta aí do conteúdo aqui produzido pela minha pessoa, vai deixando aí o seu like. se inscrever no botão aí embaixo, vermelho, inscrever-se. Que eu tenho a certeza que você vai estar me ajudando bastante. E, de vez em quando, também estou pra dar uma passagem na minha comunidade ali. Aqui mesmo no YouTube, onde eu estou trazendo e abordando vários assuntos aí do mundo rodoviário pra conhecimento dos senhores. E, pessoal, antes de eu falar sobre esse carro que fez presença na aviação São Geraldo, que trata-se aí de um superbus, né, Scania K-112, eu gostaria aí de contar um pouquinho pra vocês a história da formação da São Geraldo. Eu sempre gosto de trazer um pouquinho, uma história em si da empresa, que também faz parte aí, né, de fatos, histórias, curiosidades, pra conhecimento de vocês e para aqueles que não conhecem, né. E, assim, pessoal, eu não sou muito bom de gravar texto, tá. Mas, então, eu vou estar lendo pra vocês a história da fundação aí da aviação São Geraldo, beleza? Os anos de 1950, o mineiro Benito Porcaro, descendente de italiano, era dono de um escritório de contabilidade em Caratinga, no leste de Minas Gerais, a 300 quilômetros de Belo Horizonte. Benito não faltava bons clientes, inclusive porque era desses profissionais que conquistaram as pessoas por seu permanente bom humor, dinamismo e criatividade. Enfim, um homem cujo perfil parecia talhado por empreendimentos bem mais arrojados e de maior vulto. Talvez por isso, em 1961, os comerciantes José de Paula Maciel, Augusto Braga Filho, Dário da Anunciação Gross e Pedro Cabal, quase todos os clientes do escritório, não se surpreenderam com a proposta aparente, insólita de Benito Porcaro e Francisco Lopes Evangelista, o Chiquinho, juntando-se a eles na compra de uma empresa de ônibus que tinha sua sede ali mesmo, em Caratinga. Reuniram-se, discutiram. A proposta de Benito Evangelista analisaram prós e contras e concordaram com a formalização da sociedade. Dos seis sócios, o único que tinha experiência no negócio de ônibus era Chiquinho, fundador da aviação Entre Folhas. Quanto à transportadora, o objeto da compra chamava-se Empresa de Viação São Geraldo Limitada. Sua principal linha era de Caratinga a Governador Valadares. Mas ela operava diversas outras rotas, interligando cidades do leste de Minas. Tinham sido fundadas em 1949, sobre a razão social de Rodrigues Teixeira e Companhia Limitada. E apesar da péssima situação da estrada Rio-Bahia, ou BR-116, por onde seus ônibus circulavam com dificuldades entre muita lama ou poeira. Manteve razoável o crescimento na primeira década da existência. Em meados da década de 1950, por exemplo, mantinha uma frota de veículos. O nome Empresa de Viação São Geraldo foi adotado em 1957. Quatro anos depois, quando a frota chegaram a 41 veículos, os proprietários entenderam de passar o negócio adiante. Os novos donos assumiram com capital e disposição para investir na ampliação da frota. Na melhoria das linhas e em sua expansão, começaram a trabalhar imediatamente, orientando o processo de crescimento também no sentido de incorporação de novas linhas por compra direta ou pela participação em concorrências públicas. As primeiras empresas adquiridas atuavam na região de Teófilo Antônio, Nanuque e no extremo sul da Bahia. Mais tarde, quando a São Geraldo já estava implantada mais solidamente, foram compradas as empresas que faziam ligação das principais cidades baianas, como Salvador, Feira de Santana, Jequié, Vitória da Conquista, Ilhéus, Itabona, ao Rio de Janeiro e São Paulo. Assim, a empresa ganhou dimensão nacional. Foi quando, em 1966, Pedro Cabral vendeu sua participação a Benito Porcaro. Esse é da sociedade. Já em 1968, os sócios decidiram transformá-la em Sociedade Anônima. E o nome passou a ser Companhia São Geral de Viação S.A. José de Paula, Maciel, era o diretor-presidente. Por caro, o diretor administrativo Francisco Lopes Evangelista, o diretor comercial, Augusto Braga Filho, o diretor financeiro Edário Grossi, o diretor de operações. A expansão prosseguiu desta vez rumo a outros estados, como Goiás, Espírito Santo, Piauí, Alagoas, Sergipe, Paraíba, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Ceará, além do Rio de Janeiro, São Paulo e no próprio estado de Minas Gerais. Negociar a compra de empresas e promover a extensão e implantação das linhas era, na prática, a especialidade do diretor administrativo Benito Porcaro. Viajava constantemente, não raro por vários dias, percorria as diversas rotas, inspecionava os serviços e sempre trazia as novidades ao regressar. Benito também estava sempre atento às concorrências públicas, mediante as quais foram conseguidas numerosas linhas ligando algumas das principais cidades brasileiras. Goiânia, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Vitória, Governador Valadares, Salvador Terezina, Salvador Natal, Aracaju Natal, João Pessoa Maceió. O desenvolvimento da malha rodoviária federal e o arcabouço legal que passou a disciplinar a atividade de transporte de passageiros a partir de 271. Viabilizando novos investimentos, inclusive na aquisição de linhas pertencentes a outras companhias. Entre o fim da década de 1960 e durante quase toda a década de 1970, foram comprados Central Bahia, Expresso Pernambuco, Vera Cruz, Rodoviária de Alagoas, Viação Alvorada, Nossa Senhora Aparecida e Ipu, Brasília. Em 1978, São Geraldo passou por novas mudanças. Permaneceram como sócios Benito Porcaro, Francisco Evangelista, José Maciel e Augusto Braga. A bugação de operadora de linhas de grande percurso foi fortalecida com a venda das linhas municipais e estaduais de menor extensão. A frota foi aumentada para mais de 300 ônibus, mais uma centena de veículos, auxiliares e caminhões. Benito Porcaro, já como diretor superintendente-geral, morreu em um acidente aéreo no dia 19 de janeiro de 1979. Aparecer era o nome nacionalmente conhecido do setor de transporte rodoviário de passageiros. O seu trabalho é transceder à empresa, que é ajudar a crescer. Também idealizar a participação da criação da Associação Nacional das Empresas do Transporte Interestadual e Internacional de Passageiros. Rodonal, a primeira entidade a congregar o setor de transporte rodoviário de passageiros. Em 1979 e início de 1980, a Companhia São Geraldo participou de processos licitatórios conduzidos pelo Denner e foi autorizada a operar três novos serviços. Naquela altura, havia segurado o segundo lugar entre as mais de 200 empresas detentoras de linhas federais. O atendimento alcançava quase todo o nordeste de Fortaleza, a Belo Horizonte, de Natal, João Pessoa, Recife, Maceió, Aracaju, Salvador, Feira de Santana, Ilhéus e Porto Seguro para Rio e São Paulo. Além do litoral do Espírito Santo para Belo Horizonte, havia necessidade de uma estrutura operacional de maior porte e Caratinga foi trocada em 1981 por um grande entrocamento rodoviário Belo Horizonte. Em uma área de 65 mil metros quadrados, foi construído o parque rodoviário. Uma cisão societária resultou na criação da aviação Rio Doce, limitada, pela família Grossi. Também foi incorporada a maior organização de transportes interestaduais do Nordeste, a empresa Nossa Senhora Aparecida Limitada. Mais tarde, uma nova geração dos filhos dos fundadores assumiu, foi instituído um conselho de administração formada por 12 conselheiros, além de uma diretoria executiva. Alguns representantes da terceira geração também passaram a trabalhar na companhia ou em empresas colegiadas ao grupo, que no decorrer dos anos construiu um complexo empresarial com atuação nas áreas de transporte passageiros, cargas e turismo. Justificando a política de diversificação, o então presidente da São Geraldo, Augusto Braga Filho, explicava Abre aspas As empresas de ônibus tendem a se afirmar cada dia mais, tanto no próprio mercado como em outras atividades, uma vez que a iniciativa empresarial deve extrapolar por outros campos. O avanço na tecnologia de fabricação de ônibus e também nas rodovias vem animando o setor de transporte de passageiros a investir num ponto de honra que é a segurança e o conforto dos passageiros. Fecha aspas Em 1993, o grupo passou por uma nova transformação, adotando um sistema de gerenciamento baseado no controle de qualidade total, o TQC. E promovendo uma reestruturação do alto a baixo, um plano de cargos e salários deu maior coerência às mudanças. A de melhorada, a rede de pontos de apoio em Feira de Santana, Rio de Janeiro, Ilhéus, Guarapari, Porto Seguro, Mossoró, Marataízes, Itabaiana, Vitória, Governador Valadares, Teixeira de Freitas, Recife e Vitória da Conquista. Em 1997, foi adquirida a participação da família de Francisco Lopes. No ano seguinte, a companhia comprou várias linhas de médio custo também no Nordeste. Já em 2004, os acionistas da companhia São Geraldo aceitaram uma oferta do grupo contígio e abriram mão do controle acionário da empresa. 15 de setembro de 2015, a NTT autorizou a incorporação da São Geraldo pelo grupo contígio. Os nomes da São Geraldo terão os nomes da empresa retirados para serem substituídos pela marca Gontígio, decretando assim o fim da Sanger, como era apelidada pelos usuários. Depois de mais de 58 anos de história, gradativamente, os mesmos ônibus serão pintados com as cores da empresa. Alguns dos seus antigos sócios atuam no transporte urbano de Salvador nas empresas Transol, Modelo e São Cristóvão e outros são acionistas da aviação Rio Doce. Porém, pessoal, uma curiosidade que muitos não sabem, por que que a São Geraldo foi extinta pelo grupo contígio? Talvez algumas pessoas não saibam, né? Mas pesquisando aí, através do nosso amigo Guilherme Bussola, eu trouxe informação aí. Segundo informações, diz assim que a São Geraldo foi incorporada, porque antes da Gontígio comprar a São Geraldo, ela tinha uma dívida milionária. Aí a Gontígio teve interesse, mas com o acordo de que, quando terminaram de pagar as dívidas a São Geraldo, ela teria que ser incorporada, porque a própria NTT, em 2015, tinha falado para a Gontígio fazer isso, né? E mais por muitas pessoas não entenderem e acharem que a Continental e a São Cristóvão de Pato de Minas vão ser incorporadas, pois a Continental não pode ser incorporada, perdão, porque o Abílio Gontígio é dono da metade da empresa e a outra metade pertence ao empresário. A mesma coisa da São Cristóvão de Pato de Minas, onde o Abílio Gontígio é 20% dono da empresa, pois a maioria pertence à sua irmã e dos seus sobrinhos, ou seja, sobrinhos de Abílio Gontígio, né? Bom, pessoal, fiz esse resumo todo aí para contar um pouquinho a história da São Geraldo, né? Eu sei que o vídeo ficou um pouquinho longo aí, vai ficar um pouquinho mais, que agora eu vou contar sobre esse técnico bus aí que fez presente na frota da São Geraldo, beleza? A curiosidade aí, agora falando sobre esse Superbus, o 9551, o Superbus 13, muitas pessoas não sabem a diferença entre Superbus e Tribus. A diferença é que o Superbus é um carro topo, e o Tribus é um carro com três eixos, né? E em meados aí de 1990, na década de 90 aí, o que aconteceu, pessoal? A Itapemirinha cedeu um veículo, que foi esse o caso, o filho único, que era o único veículo da empresa, que foi disponível para a Companhia Aviação São Geraldo, né? E foi tipo uma forma de pedir desculpas que a Itapemirinha cedeu esse carro para a Aviação São Geraldo. Porque o que aconteceu? Na época, tanto a São Geraldo quanto a Itapemirinha sofreram ali um acidente, e sabe aquela guerra, quem está errado, quem está certo, quem bateu, quem foi o responsável e tal, e ficou aquela briga entre as duas empresas, até que a perícia descobriu e desvendou o caso, e culpou a culpa sobre esse acidente sobre a Itapemirinha. Envergonhada a Itapemirinha, lógico, né? Falei, então vamos conversar, eu vou ceder um carro para vocês, que foi um Superbus 2, que foi cedido para a Aviação São Geraldo em forma de pedido de desculpa, né? Pelo que tinha acontecido, os transtornos causados. Só uma curiosidade aí, quando o veículo foi vendido, que saiu da São Geraldo, o dono que comprou o veículo, por algum fato aí, que ninguém sabe, nele, e colocou um terceiro eixo, virou um Superbus Tribus, né? E, ao sair, ele foi vendido para Oceantur. Depois de um acidente, essas informações que eu fiquei sabendo, até então, eu nem estava sabendo disso daí, né? Ele foi passado para a empresa Gugartur, que fica em Matheus Lenz. Depois, posteriormente, o veículo foi vendido aí para a empresa R.A., de São Luís, no Maranhão. E o veículo foi comprado depois aí pelo Arão Turismo, que fica em Floriano, no Piauí. Olha só que novidade interessante aí. Talvez você não sabia essa história aí, né? Eu resolvi trazer um pouquinho de histórias sobre a São Geraldo, né? E também sobre esse carro aí, que fez presença na frota da São Geraldo devido a esse acidente. E mais, ainda mais esse detalhe, que o proprietário que comprou colocou um terceiro eixo nesse veículo aí, né? Lime as creep, while you and me repeat This bittersweet heat is suffocating I'm waiting, and always hesitating Kryptonite desires set my heart on fire Heart on fire Set my heart on fire Yeah E aí E aí E aí E aí E pessoal, antes de encerrar o vídeo, eu tenho um recado do nosso amigo Alberico, que ele tem um recado para passar para vocês, então confere aí o recado do nosso amigo, beleza? Boa noite, bom dia, depende da hora que você esteja vendo esse vídeo, meu nome é Alberico Júnior, sou de Colinas do Tocantins, estou aqui com o objetivo que é comprar um ônibus para trabalhar com turismo, esse é meu sonho desde pequeno, hoje eu tenho 27 anos, não tenho condição de pagar, de comprar esse ônibus, estou aqui para pedir a ajuda de vocês, o meu meta é 500 mil reais, mas eu poderia comprar um ônibus menor, de valor menor, só que aqui o mercado de trabalho é muito comprido, eu não conseguiria concorrer com as empresas que já tem no ramo, por isso que a minha meta é 500 mil reais, na verdade é 450 mil, 50 mil é capital de giro, depois que eu conseguir essa meta de 500 mil, desses 50 mil, 10 mil eu estarei doando para o Hospital do Amor, que está sendo construído aqui no Tocantins, para ajudar as pessoas do câncer do Norte e Nordeste do Estado, se puderem me ajudar, desde já eu agradeço, o link vai estar aqui na descrição do vídeo aqui, do Júlio Costa, Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Pessoal, esperei que você que possa ajudar o nosso amigo Alberico a realizar este sonho, não murmura não, tá, ele está pedindo para aqueles que querem ajudar, se você não quiser não tem problema nenhum também, tá bom? Se for organizado o pedido dele, né, vou deixar o site aqui da Vaquinha Online, né, onde você pode ajudar o nosso amigo por lá, né, qualquer coisa aí vocês precisarem do telefone do companheiro aí, tá na descrição também, beleza? Beleza? É, vocês em contato lá com ele lá, vê como é que é o projeto que ele quer fazer, essa ajuda que ele quer ajudar o hospital do câncer ali em colinas, né, que eles estão fazendo ali, quer doar um valor aí para ajudar ela também na construção. Então, você que pode, né, abre a mão aí e ajuda o nosso amigo, beleza? Bom, gente, aí essas foram as informações de hoje, ele faz históricos, curiosidades, né, do mundo dos homens. Espero que vocês tenham gostado, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações e até o próximo vídeo e tchau!